Esse debate da descriminalização das drogas também encontra a polícia se beneficia de alguma forma também desse sistema, doutor? Eu pergunto porque a polícia também barra esse debate, tipo militarismo, os órgãos de justiça mantêm esse tabu, a gente conversa com as polícias e eles não querem saber, eles acham um absurdo, eu falo isso porque moro numa cidade de fronteira com o Uruguai, por exemplo, e que no Uruguai há um debate grande sobre a legalização da maconha, já há avanços nesse sentido. E a polícia do lado brasileiro trabalha contrária a isso, diz que isso inclusive vai prejudicar o seu trabalho aqui na atuação do Brasil, no enfrentamento ao tráfico, e que é um absurdo, enfim. Como avançar com essa pauta? Será possível que a gente vai ver avançar essa pauta no Brasil? Fernanda, tem um texto do Monteiro Lobato, interessante, que o rinoceronte foge do zoológico e aí cria uma comissão para descobrir onde está o rinoceronte. Depois de um tempo o rinoceronte fugiu, cria uma outra comissão, depois de um tempo cria-se uns conselhos para descobrir quem é a comissão, um ministério nacional para achar esse rinoceronte e ele chegou à conclusão, faz um congresso, depois de alguns anos atrás do rinoceronte, faz um congresso e a grande conclusão do congresso é de que nós não podemos mais achar o rinoceronte. Porque se criou uma estrutura, se criou uma estrutura burocrática tão grande, uma indústria de armamento, uma indústria de discurso, as pessoas não conseguem pensar, quer dizer, todo esse problema com drogas que a gente tem foram criados pela proibição, a violência é criada pela proibição, a violência da própria droga é criada pela proibição, o crack só foi criado pela proibição, o uso das drogas mais pesadas foi criado pela proibição, tudo foi criado pela proibição. Quer dizer, por que um dono de um bar não mata o dono do outro bar que vende cerveja mais barato ou que abre um bar na frente do dele? E o dono da boca mata o dono da outra boca, mata o consumidor, mata quem for, porque o dono da boca não pode ir no Procon, se o dono da boca pudesse ir no Procon, ele não estava matando, quer dizer, se você regulamenta o mercado, você acaba com isso. Por que dizem que uma droga é a porta de entrada da outra droga? Porque vende na mesma porta. Imagina se você vendesse cerveja na farmácia junto com o Rivotril. A pessoa, como é que ia ser? Cerveja? Não tem cerveja aqui, mas vai um Rivotril. Você não prefere um Rivotril no lugar da cerveja? Isso aí ia ser uma zona. Quer dizer, quando você fala em descriminalização das drogas, você só está falando em tornar o consumo da droga até mais difícil do que com a criminalização, porque tudo isso que a gente está falando é dentro de um contexto de criminalização e as drogas estão aí em todas as esquinas. Então, a polícia, a dificuldade de pensar não está só na polícia, a dificuldade de pensar e a dificuldade de mudar é inerente ao ser humano, a de mudar principalmente é inerente ao ser humano, mas quando se cria uma estrutura burocrática em torno daquilo, a dificuldade de pensar é maior ainda, de mudar é maior ainda, porque você se acomoda com aquela estrutura burocrática. Então, a polícia está acomodada com isso. É muito mais difícil você investigar, inclusive, essa questão, uma das defesas do ministro Flávio Dino agora sobre essa questão da senhora que foi visitá-lo foi de que ele está fazendo uma apreensão muito maior do dinheiro relacionado ao tráfico e isso tem incomodado muitas pessoas. Pode ser, quer dizer, porque a política de droga sempre foi uma política de prender a droga, prender aquele cara que está com a droga e pronto, esquece, ninguém investiga mais nada, ninguém quer saber para onde foi o dinheiro, ninguém quer saber para onde foi o dinheiro. Isso tem se mantido. Talvez se começarem a prender o dinheiro, para onde foi o dinheiro, os próprios ricos pensem na descriminalização, porque é óbvio que as pessoas que são presas são as pessoas pobres. Os ricos que têm helicóptero, já tinham, que às vezes são presos com meia tonelada de cocaína no nosso Brasil mesmo, que a gente está acostumado a ver, esses não querem a descriminalização. O traficante não quer a descriminalização. O traficante prefere não pagar imposto, ele prefere que a questão das drogas esteja desse jeito. Então, por que a canábis nos Estados Unidos tem financiamento de altos empresários, de milionários mesmo financiando a descriminalização da canábis nos Estados Unidos? Porque eles sabem o tanto de dinheiro que é perdido com esse comércio milionário que é o comércio da canábis. Então, se tem rico ganhando dinheiro com isso, é óbvio que o rico não quer a descriminalização. Mas se os outros ricos, pode ser que tenha rico já vendo o mercado no mundo inteiro crescendo e se interesse e comece a ajudar no debate da descriminalização no Brasil também. Eu acho que esse, por incrível que pareça, se não vem da esquerda, que venha da direita dos milionários, porque é um mercado muito grande mesmo.